Oi, eu sou o Carl Guimarães, cineasta e artista plástico. Estou aqui no Sesc Interlagos fazendo uma pequena mostra de um trabalho que eu venho fazendo desde o final da década de 90 sobre gambiarras. A exposição chama-se Estética da Gambiarra. Você vai presenciar algumas imagens, algumas fotografias da imensa coleção que eu já tenho. A gente escolheu 10 imagens e um pequeno vídeo chamado Mestras Gambiarras. E é isso, é pensar um pouco a gambiarra enquanto um conceito que cada vez amplia-se mais, é pensar o país sob a ótica desse conceito ou o mundo sob a ótica desse conceito, a vida sob a ótica desse conceito da gambiarra, desde objetos que são gambiarras até atitudes gambiarras.